E a grande festa se aproxima. Neste sábado acontece no Parque de Exposições o terceiro seminário de empreendedorismo do Noroeste. Abrindo as atividades no domingo tem a eleição da Rainha da Expo Agro. E seis shows de duplas de renome estão programados, além dos shows regionais. Na semana passada exibimos os clipes musicais de Maria Cecília, Rodolfo e Marco e Mário. No programa de hoje vamos conhecer os clipes da banda Neste Ville e da dupla de Paulo e Paulino. O grupo Neste Ville foi criado em 1998. É formado por Eduardo Melo, o vocalista, Léo de Castro, tecladista e vocal, Júnior Melgaço, contrabaixo e segunda voz. E conta também com seus músicos de apoio, Lobão, guitarrista, rodarte, violino, percussão e vocal e Luciano, baterista. Em 1999 gravaram seu primeiro CD que foi lançado só para o estado de Goiás, proporcionando à banda fazer 40 shows. Em 2001 o Neste Ville gravou seu segundo CD, que foi lançado a nível nacional. Vendeu mais de 20 mil cópias originais por todo o Brasil. Em 2003 gravaram seu terceiro CD, segundo a nível nacional. Com este trabalho, Neste Ville se consolidou definitivamente em todo o centro-oeste do Brasil e no cenário da música sertaneja do país. No dia 10 de setembro, prestigia o show na Expo Agro de Unaí. Eu tô querendo uma chance a mais pra te provar que tem tudo a ver, e o seu beijo me satisfaz. Como o dia espera as horas pra se completar, a estrela espera a noite pra poder brilhar. Tudo tem a hora certa de acontecer, esperei todo esse tempo pra te dizer Te amo, ah, eu te amo, eu amo Já não tem mais razão pra esconder, te amo E agora vamos conferir um resumo das principais atrações da 50ª Expo Agro de Unaí. Exibindo um comercial produzido pela Zulato Mídia e Foco em apoio ao grandioso evento. 50ª Expo Agro de Unaí, de 6 a 13 de setembro Leilões, palestras, exposições de animais, concurso leiteiro Rodeio show com equipe E de Dani Barbosa e participação de Marco Brasil Show com Maria Cecília e Rodolfo, Marco e Mário, Neste e Vili, de Paulo e Paulino, Eric e Deilo, Zé Henrique e Gabriel, tradicional concurso rainha da Expo Agro e Festival de Pratos Típicos, Expo Agro de Unaí 2009, realização, Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí. O Via Mulher de hoje termina aqui. A todos que nos acompanharam, obrigada pelo carinho e atenção. Um forte abraço, fiquem com Deus, até semana que vem e muito obrigada. O Via Mulher de hoje. O Via Mulher de hoje.